Galera, estamos aqui pra jogar um pouquinho de Astronir, que é tipo um No Man's Sky, só que ele tá em pré-alpha. Ele é um jogo de exploração espacial, é bem legal, já vi uma live desse jogo. E dá pra selecionar o nosso personagem. Vamos selecionar esse aqui mesmo. E vamos dar launch, acho que a gente vai pra esse planeta ali, né? Esse estilo do jogo, eu gostei bastante, na verdade, do estilo do jogo. E, epa. E, epa. Ok. Tab. Ok, eu já posso me movimentar, eu acho, né? Resina. Ferramenta de deformar, ó, eu posso cavar, ok. Ah, daí eu posso ir sugando tudo isso? E... Ok, tab. Tab. Deu salvo o jogo, mas pra que que serve esse negócio de resina aqui? Composto. Não tô entendendo. Não explicou muita coisa, né? Controles. Deforme. Tether. Tether. Enfim, acho que a gente pode explorar enquanto isso, né? Epa, o que que temos aqui? A gente pode ir tirando esses minerais, no caso. Que eu não sei o que são. Isso aqui é oxigênio? O que? Mas eu quero pegar isso aqui. Peguei. Vou mandar isso aqui pra onde? Tá, não. O que exatamente eu tenho que fazer no jogo? Eu não entendi o jogo, não explicou? Use tab. Tá, titânio tanque. Não tem botão de pegar, não? Use. Left control. Que. Que. Enfim, né? Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer ali, porque o jogo não explicou. Não sei se dá pra pegar aquilo dali, ou se... Ah, ficou sem energia. Resina comum. Aqui, resina comum. Oxigênio é uma resina comum, né? Joguei uma resina comum ali. Mas tudo bem, porque eu acho que o jogo tem algum problema. O que é isso aqui? Ah, não. É apontar isso aqui. Ok. Epa, o que temos ali? Energia? Ok. Energia, não é mesmo? Ok. O que eu posso fazer com a energia? Energia é tipo combustível, eu acho, né? Faria sentido se fosse, não tenho certeza se é. Mas eu acho que eu posso colocar o oxigênio no meu inventário da forma mais trouxa possível. Deixa eu ver aqui. Eu posso dar energia pra você? Você quer energia? Ah, já sei. Ok. Deixa eu fazer assim, então. Eu posso dar tab aqui? Tá, acho que eu não preciso de energia no momento, né? Tô, tô, não tô entendendo nada. Ah, Diogo, pesquisa como jogar. Não? Por que eu pesquisaria? Ok. Vamos ver o que a gente tem pra ali. Eu posso correr assim no jogo? Posso? Ah! Melhorou bastante o jogo aqui no meu conceito. Ok. Tem vários mundos que a gente pode ir, gente. Tem várias luas que a gente pode acessar. O que é isso, cara? O que é que tá nessa pedra? O que é você? Você é um peixe? O que é que é você? Meu Deus do céu. O que é que é isso, gente? Isso é um fóssil? Não, sério mesmo. Eu tô com medo. O que é que é isso? Não! Eu encontrei alguém ali dentro. É isso? Laterina. Epa. Gente. Tô com medo. Por que que deu aquele barulho ali? Eu juro que eu fiquei com medo, mas enfim. Oxigênio 25%, tá? Mas como é que eu equipo o meu oxigênio no traje? Minha expressão parece a do Darth Vader. Caramba. Sufocando. Calma. Calma. Não, não. Eu sou muito novo pra morrer. Deixa eu chegar até ali. Na minha nave. Tá, deu. Deixa eu ver. Pera. Acho que eu entendi. Aqui fora o meu oxigênio gasta. Mas aqui dentro não. Legal. Mas dá pra eu fazer composto. Como é que eu consigo composto? Deixa eu ver o que a gente tem ali. Temos energia. Que eu ainda não descobri pra... Obviamente serve pra energizar. Mas energizar o que exatamente? Eu ainda não descobri. Talvez. Eita. Oxigênio 50% já? É que correr no... Isso aqui, né? Acho que não sei se correr compensa não, gente. Hum... Tem que expandir o meu tanque, né? Na verdade, na verdade é o que eu preciso. Epa. Tá, eu acho que eu preciso de um tanque... De um tanque? É de um tanque, né? De um tanque de oxigênio maior. O problema é... Pra que que serve essa energia? Porque... Porque... Eu tô achando muita energia. Mas... Deve servir pra fazer algum... Não sei, algum... Alguma bateria, talvez. Que deve deixar o tanque mais duradouro, eu imagino. Pera, eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Não! Caramba, eu tô ali do lado. Tava ali do lado. Composto needed. Needed. Ok, se composto é needed, então cadê composto? Ó, não tô vendo composto. Pois é, eu só vi a caverna da perdição ali. Olha o que temos aqui. Temos o quê? Oxigênio ali. Ali quase pronto para ser coletado. E aqui o que temos? Vou... Dá pra gente pegar essa energia? E olha que legal. Colocar energia pra caramba aqui. Ok, mas... Lítio, composto, titânio, cobre... Não tem nada aqui. Nada. É por isso que eu vou fazer um buracão gigante aqui. Até encontrar alguma dessas coisas. Pera. Não, esse aqui vai ser o maior buraco que você já viu. Acho que se encontra dessa forma, né? Por que que tá com essa música tensa? Se eu já vi que não tem nada aqui. Não tem nenhum inimigo. Não tem nenhum monstro hipergaláctico louco. Não tem nenhum Thanos aqui. Tem o quê ali? Tem morte. Tem morte. Ok. Então, eu preciso saber como é que eu posso encontrar composto. Talvez nessa nave muito legal que eu não tinha visto antes. Ou eu posso deslizar? Que legal. Isso é realmente legal. E o que temos aqui, hein? Não, não, não. O que temos aqui? Eu quero. É sério o que temos aqui. Botão de interagir. Não achei nenhum. Tab. É, não acho que dê pra interagir, não. O que é realmente estranho, né? Parece que alguém já caiu aqui antes. Isso abre para teorias. Pera. Meu tanque tá muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Resina comum. Ah, pera. Temos oxigênio aqui, né? Não dá pra colocar recurso. Ó, recurso. Oxigênio! Tá. Vamos em outra aventura, então. Aventura que nos levará à morte? Provavelmente. Eita, o que que temos ali? Coletar. Resina. Pera. Tem resina no chão. Tudo isso aqui é resina. Ou não? Ah, não. Isso daqui é resina. Ah, tá. Então isso que você chama de resina. Entendi. Tô demorando pra entender. Mas... A demora é a mãe do conhecimento. Não. Acho que tem algo de errado aí. Mas enfim. Resina. Comum. Ah, dei com resina eu posso ampliar a minha área. Que legal. Dá pra eu colocar do outro lado, por favor? Ah, devo precisar de dois pra expandir, entendeu? Legal. O único problema é que eu não aprendi ainda como é que diferencia resina desses outros minérios aí que a gente pode encontrar. Resina é aquilo dali, né? Isso aqui também. Por exemplo. Ok, um pouquinho mais de resina. Foi? Mais alguma coisa? 50% de oxigênio. Mas a gente pode ir expandindo a nossa base. Eu acho que isso pode ser o nosso objetivo. Epa. Epa, me perdi aqui. Isso pode ser o nosso objetivo principal aqui no momento. Porque a nossa base tá muito pequena. Muito pequena mesmo. Isso eu acho bem ruim, pra ser sincero. Opa! Ah, que legal. Impressora. Então aqui eu posso imprimir coisas. Angar de veículo. Ah, eu posso imprimir uma impressora. Posso criar uma impressora no caso. Legal. A única coisa que eu preciso é de cobre. E cobre não deve ser tão fácil assim de achar. Mas a gente acha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ir só andando. Eu acho que andando consome menos oxigênio. Ir andando, né? Eu vou tentar ir andando até depois daqueles fungos. Não sei exatamente. Esses fungos aqui. Eu não sei exatamente o que são essas coisas. Mas não quero saber muito, não. Ok. Aqui vai começar a música tensa. Tudo bem. Latê, não sei o que é. Por favor, cobre. Aqui. Estamos aqui. Não vi. Desculpem. Malakita. Isso me lembra de algum youtuber. Aquela árvore ali me dá muito medo. Não sei por que esses. Tá. Entendi. Eu vou precisar pegar os meus itens de novo depois aqui. Eles estão aqui, tá, gente? Em direção aos fungos gigantes estranhos. Ok. Vou respawnar. West. Tenho que ir para West. Vamos lá. Dá pra ir andando mesmo, eu acho. Dá pra coletar aqueles recursos ali que eu tinha. É uma missão meio suicida. Sim. Porque eu ainda não aprendi como é que a gente faz a nossa... Nosso tanque maior. Deve ser na impressora, obviamente. Epa, temos a Malakita. Só? Só isso? Só isso que eu tinha pego? Sério? Malakita. Vamos ver o que a gente pode fazer com o Malakita. ver se é algo disso aqui. Orgânico. Ok. Oxigênio. Tudo bem, cara. Calma. Vocês estão me aproximando? Ok. O que mais a gente pode fazer aqui? Composto. Composto. Alumínio. Cobre. Composto. 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 Preciso de composto. Isso é realmente interessante, sabia? Eu não faço ideia de como é que eu consigo composto. Ou o que é composto. Eu não faço ideia mesmo, assim. Mas o que a gente tem aqui? Orgânico. Orgânico pra caramba a gente tem, né? Cata-vento. Isso aqui eu não sei. Eu vou pesquisar como é que a gente encontra cobre aqui, tá? Deve ser na Minas que eu vou ver como é que é a cor e tudo mais. Galera, eu achei aqui, mas olha essa tempestade. Olha que lindo isso aqui. Muito bonito. Eu achei composto, tá? Composto pra caramba. E oxigênio também, como vocês podem perceber. Vamos lá. Composto. Quero mais. Sabe esses orgânicos aqui? Joga fora. Quero mais! Ok, dá pra pegar composto pra caramba, né? Oxigênio em 50%, sério? Aqui tá carregando, né? O bagulho de mineração, eu acho. Mas antes, acho que a gente pode pegar um pouquinho de oxigênio. Aqui, né? O que que é o oxigênio? Ok, um tanquezinho cheio de oxigênio. E tá ali os compostos, né? Ok, mais um pouquinho de composto, porque eu não quero vir nunca mais pegar esses negocinhos aqui. Então vamos completar esse último. Ok, deu, né? Vamos ali pra casa? Acho que eu vou conseguir chegar, né? Pô, por favor, né? Só o que faltava, não consegui, né? Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Deve dar, deve dar. Vai dar, vai dar. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Ok, vamos colocar os compostos aqui, que é o que eu preciso colocar. Não vou colocar o que eu não preciso colocar, nosso demência. Aqui. E aqui. Pode apertar. Fundição. Sem energia. Ah! E olha que legal, dá pra usar energia orgânica? Não. Olha que legal, a gente tem uma fonte quase limitada de energia aqui. Por que será que tem energia aqui do lado do spawn, né? Caramba, hein, gentinha. Uou, que legal. Tá, mas energia aqui. Energia. Tá bom, né, de energia. Ah, dá pra fazer bastante coisa. Dá pra pegar esse minério de cobre que eu preciso. E usar na fundição, né? Ou eu preciso, sei lá... Eu tenho que colocar quatro coisas ali? Ah, daí é novo, hein. Resina. Ok, então eu vou ter que pegar mais cobre. Aliás, não é mais cobre, é cobre pra caramba. Ó, eu tenho oxigênio extra aqui. Bastante oxigênio extra, né? Vamos ir assim mesmo? E esse vídeo aqui tá ficando mais longo do que eu esperava, mas eu vou... Fazer um videozinho mais longo desse jogo, porque eu não sei se eu vou fazer sério. Eu pretendo, tá? Eu pensava que eu não ia, mas... Agora, honestamente, esse jogo aqui me surpreendeu. Opa, foi mal, cara. Você morreu? Não. Ah! Quem é que morre em jogos online? Esse jogo aqui não é online. Acho que dá pra ser, mas não é atualmente. Tipo, dá pra ser, mas eu não tô jogando atualmente online, tão entendendo? Sem energia. Ok, quantas malakitas eu já tenho? Duas. Então, calma. Temos a fonte de todas as malakitas do mundo aqui. Opa, olha o que temos aqui, não é mesmo? Tudo bem. Vamos lá. Ok. Vamos ir tentando, vamos ir tentando. O que é isso aqui? Não faço ideia. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Energia. Ah, e aqui? Oxigênio. Ah, tem oxigênio everywhere aqui. I see oxigênio. I see oxigênio everywhere. Ok. Vamos lá, vamos lá. Tô gostando muito desse jogo. Tô gostando muito desse jogo. Nossa. Esse jogo é definitivamente melhor que No Man's Sky. Tipo, nossa. Melhor zass. Ok. O que tá acontecendo? Vamos lá. Pode funcionar, hein? Ué. Pera que está sendo energia. Acho que eu preciso colocar energia. Tudo de energia ali. Pra... Ah, já tem bastante energia aqui, né? Pô. Agora você funciona, né? Sua safada. Mineiro de cobre? É isso mesmo? Vou colocar no meu inventário. Cobre. E aqui? Cobres. Meus outros cobres. Cadê? Ótimo. Perdi cobre porque não tinha espaço. Uou. Que legal. É. Que cobre. Uou. Que legal. Ok. Agora eu posso fazer mais coisa? Eu tenho resina aqui? Resina é isso aqui? Isso aqui, né? Aqui, resina. Ok. Eu vou cavar um pouquinho aqui pra baixo. Pra minha resina não ficar tão forever alone. Mas resina. É isso aqui que é resina, né? Resina pra caramba. Sou many resinas here? Ok. Então vamos aqui. Beleza. Ok. Eu posso fazer uma impressora. Bagulho de pesquisar. Um hangar de veículo. Vou fazer uma impressora, tá, gente? Eu sinto que deve ser tipo uma crafting table do Minecraft. Na pior das hipóteses. Sem energia. Ok. Mas o que você pode me imprimir, minha filha? Pra coletar nossa fonte de energia. Aqui dá pra extorquir nossas fontes de energia? Vamos colocar esse pouquinho de energia ali que eu acho que vai funcionar, né? Ou não. Provavelmente não. Isso como é que eu consigo mais energia? É com aquelas plantas, né? Essas plantas aqui também dão energia? Orgânico. O que eu posso fazer com orgânico? Eu não sei. Tem orgânico demais aqui, gente. Meu Deus. Ok. Vamos coletar um pouquinho aqui de oxigênio. Ah, cadê o meu oxigênio? Eu quero limpar o meu... Bagulho. Como é que eu limpo isso aqui? Tem como limpar esse negócio aqui? Ou ele vai continuar sempre meio cheio? Vamos esperar encher. Ok. Ok, agora tá vazio, né? Eu acho. Então acho que dá pra sugar oxigênio, talvez? Ou nem... Tá, vamos pegar tudo aqui. Daí lá embaixo a gente acha que a gente encontra um pouquinho mais de oxigênio, né? Tá. Então, acho que eu posso ir correndo lá. Acho que eu não vou morrer, assim. Talvez eu sufoque. Se morrer, eu acho difícil. Isso aqui é muito estranho, né? O que é isso? Cara, uma planta? Ok, temos aqui oxigênio. Ah! Muito pouco oxigênio. Meu Deus, estou com medo. Vim aqui pegar mais energia, tá? Na verdade, eu não vim aqui pegar cobre, não? Desconhecido. Pesquisar. Mas o que que tem energia? Ah, isso aqui tem energia. Lateria. Minério de alumínio! Opa, esse aqui é bom. Alumínio é... É likezinho. Epa. Morri? Como que eu morri? Tem que ir lá pegar os meus itens. Minério de alumínio ali, tudo. Tem o... Tem a armadilha, gente. It's a trap. Pô, cara. Meu inventário estava muito cheio. Não morre. Diaconinho do passado. Você já morreu, mas não morre de novo. Diaconinho do futuro. Pô, Diaconinhos. Não tem a... Veneno venenoso ali de novo, não, né? Veneno venenoso. Ok. 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 Tá, melhor não mexer com aquele bicho ali, né? Isso, tudo bem. Esse minério de alumínio. Não vamos mexer com esse bicho, não. Porque eu não sei quais são suas verdadeiras intenções. Só vamos cavar pra baixo dele, pra ele cair e morrer. Putz, tô sufocando de novo, sério. Vai se ferrar. Cadê o oxigênio quando você precisa dele? Caramba, não. Não, de novo não. De novo não. Jesus. Tá difícil. Vamos lá, onde é que eu morri? Ali. Caramba, várias encarnações aqui. Tudo bem, vai ser a última coisa que eu vou fazer, vai ser o alumínio, tá? Porque daí eu já vou poder refazer o bagulho pra eu sair de nave, eu acho, já. Explorar mais planetas. Ok, vamos lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, foi, né? Se bem... Não, 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 não. Depois eu pego o cobre, né? Depois eu pego o cobre porque o negócio tá feio. Por favor, chega a tempo. Por favor. Vamos lá, você consegue. E... Ai, que delícia, né, cara? Pô. Ok, eu já consegui um pouquinho de energia? Ah, não, sério que eu não consegui energia? Será que eu vou ter que pegar mais energia dali? Isso é vergonhoso, sabia? Enchi um, pelo menos, né, pô. Ele foi, né? Vamos fazer um bagulhinho aqui. Epa! É estranho, hein? Tudo bem, finalmente energia pra você. O que que eu posso fazer aqui? Painel solar, gera energia, né? Preciso de dois compostos. Eu não tenho composto? Pô, eu tenho composto, né? Não tenho aqui, ó. Faz o painel solar. Pode fazer, pode fazer. Daqui... Caramba, o que que é isso? Um alien. Painel solar. Tem que fazer os fios? Posso fazer os fios? Ah... Posso fazer isso aqui? Ou isso aqui, por exemplo. Tá, isso aqui vai ficar sem energia, né? Por algum exemplo. Só por exemplo mesmo. Isso aqui fica sem energia, né? Painel solar, isso aí. Painel solar. Tá, mas tá de noite. Que ótimo, hein? Salvando o jogo. Não tem como passar rápido o tempo, não? Acho que passa mais rápido o tempo, né? Vamos esperar aqui. Sol. Onde estás? Te quero. Te desejo. Te desejo. Sol. Caramba, Sol. Cadê você? Sol. Sol. Pô, Sol. Cadê tu, nego? Ah, infinita essas estrelas. Que que é isso? Não é noite. Não pode ser. Não tem como avançar, não? É impossível. Caramba. Não me recuso a acreditar. Não vai ficar de dia nunca? Acho que não vai ficar de dia nunca, gente. Que que é isso? Painel solar. Gente. Caramba. Pronto, gente. Seguinte. A gente pode craftar. Nossa. Não usou essa palavra faz tempo. Mas a gente pode craftar o quê? Uma turbina eólica. Eólica. A gente precisa de alumínio. Que eu supostamente já peguei aqui, né? Alumínio. Cadê? Tá, eu só tenho um... Ué, cadê os meus alumínios? Alumínio. Alumínio. Só teve um alumínio. Mas e o outro? Gente. Roubaram meus alumínios. Sério. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer alguma coisa ali em off. Mas se vocês gostaram, deixem um like aí. Se inscrevam no canal. Porque não é fácil gravar esse jogo aqui, tá? Não é fácil mesmo. É realmente cansativo, mas... É bem promissor esse jogo aqui. Eu tô gostando bastante. Se vocês também gostaram, deixem um like aí. Se inscrevam no canal e é isso. Vamos com vocês e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.